Aça Branca ama Rio Branco, sua terra, seu amor É o vereador do coração, Rio Branco aplaude sua dedicação Com o povo ele tem compromisso, sempre pronto para agir no que for preciso Aça Branca segue trabalhando, defendendo a cidade e zona rural Saúde para todos e no social, Aça Branca é ação e tem determinação Vamos em frente, a evolução é de esperança, a gente alcança acreditando o que sonhou Tem mais caminho pro meu passo ir adiante, Aça Branca trabalhando com amor Aça Branca trabalhando com amor, Aça Branca me representa, é meu vereador